E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com a skin do Cossiello Mas esse daqui não é o vídeo, já passou o vídeo Que eu já fiz a skin dele Jogando Skywars, galera, se você não viu Tá aí no canal pra você ver, ok Galera, bom, eu estou aqui jogando Farm Perfeito com O Herobrine, véi Eita caralho, ó o Herobrine Mano, o maluco ainda me reconheceu Véi, que medo Mas tudo bem, galera, oh, começou o jogo Véi, tipo, ninguém me avisou nada, galera Beleza, conseguimos uma espada aqui Deixa eu ver aqui o que a gente consegue mais pra cá Beleza, ok Vamos lá, vamos começar a matar já todo mundo Véi, que tipo a preguiça de uma reina, né, mano Bom, vamos matar mais Matar mais, beleza, matamos Ok, vamos pegar esse carinha aqui, se a gente conseguir Porque ele tá meio lagadinho Mas tudo bem, a gente vai, mano A gente vai, ué, cadê, cadê, cadê Cadê Ih, ela lagou demais, mano, agora ela lagou de vez Ok, a gente pega isso daqui A gente tá com o Regen, galera A gente vai pra cima dela, né Já que a gente tá com o Regen Vale muito a pena ir em cima das pessoas, véi Aí, ó, falei, mano Tô falando, mano A gente jogou muito agora, véi Matamos quase metade de todo mundo Nossa, só tem mais dois players, véi Contra a gente, mano Que isso Nossa, mano, muito OP a gente, véi Beleza, vamos lá Oh, espada de diamante Nossa, se os caras tivessem visto isso daqui Pela primeira vez Talvez eles terem me matado, né Na verdade, não, gente A gente é muito bom, véi A gente é muito OP Já conseguiu matar todo mundo Velho, esse mapa aqui é muito bom, véi Gostei É um mapa de formiga, né Tipo, tá falando ali que Ah, o cara tá embaixo de mim, na verdade Safrado Entrou ali no buraquinho, mano Da formiga, mano Peraí, a gente vai pegar ele, então, né, mano A gente vai, né A gente tem que ir lá, né A gente tem que ir lá, então Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Tá mirando pra onde, né Provavelmente eles foram pra baixo, né E mais pra... Só me falta eles terem ido Mano, eles foram muito pra baixo, véi Muito pra baixo Opa Foram por aqui Ué Mano, tô perdidão, véi Isso daqui não é um ninho de formiga, mano É um ninho de se perder, véi Tá, peraí Vamos pegar comida Ok, eu tô muito tonto aqui nesse mapa Ele é muito difícil De se achar, mano Meu Deus do céu Que bizarro, véi Mas esse daqui é um mapa muito legal, velho Muito diferente Bom, vamos ver Opa, tô vendo o nome dele ali, ó Acho que é pra esse lado que a gente tem que vir Ok Vamos ver Na verdade, não Mano, por onde que eu tenho que... Mano, que bizarro Ok Deve ser por aqui, porque... Opa A gente pisou numa pressuripleite ali Não aconteceu nada Ah, que estranho Provavelmente os dois tem que pisar na pressuripleite Pra acontecer alguma coisa, né Bom, vamos ver aqui Por onde que a gente tem que ir pra matar aquele cara Opa Achamos o cara aqui, mano E ele tá deveras equipado, né Bom, só falta ele Último jogador Ah, o cara mó fraco, mano Vamos colocar os itens dele, né Vamos colocar os itens dele, mano Pra dizer assim Eu ganhei, mano O cara não dropou a espada dele Que é muito estranho Mas beleza, galera A gente vai pra próxima aqui A gente já ganhou, mano Muito fácil, muito easy, né Muito velho crazy Nem o Cronos falava, mano Vamos nesse mapa de novo aqui, ó Vamos nesse, na verdade Que já tá começando aqui, galera E vamos lá, mano A gente tá com 60 de coins Ah, resetou o servidor, né, galera A gente tem 3 vitórias A gente matou 15 pessoas E tem 60 de coins, mano O que é muito bom Bom, será que o Herobrine tá aqui? Parece que não Bom, a gente Acho que a gente vai no Fist, mano Hum É, tem um carinha do meu lado aqui Ele saiu, ele saiu Beleza Acho que a gente consegue pegar alguns itens no Fist Tem bastante baú lá, mano Será que os primeiros aqui Tem itens melhores? Vamos ver Ok, ok, ok Ok, 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 ok Beleza Vamos nos equipar primeiro Pra depois ir matar o pessoal Ah, eu sabia que o cara Mano, sabia, mano Tava na cara dele que ele ia vir pra cima de mim, mano Na cara, mano Tá, beleza A gente vai comer isso daqui, ó Vai tomar uma regen, mano O que é muito bom Tipo, tomar regen Pra depois ir matar os caras Porque a gente vai tá Pegando Pegando vida Enquanto a gente Mata os caras, né Muito fácil Eita porra Ah, puta Nossa, mano Eu levei um tapa da garota, mano Que eu tinha matado antes, mano Safadinha, né Foi Foi Me devolveu, né Mano A morte que eu dei nela, mano Mas vamos procurar aqui um mapa mais legal, galera E a gente volta Nossa Tem muita gente Muita gente 18 players, galera Eu não vou no Fist Nem a pau, mano Na moral Ainda mais que esse daqui É um dos mapas mais difíceis, mano Que eu já joguei Até agora No servidor, mano Opa, achamos Ok, beleza Perfeito Abre Talvez a gente fique preso aqui, né Provavelmente a gente está preso aqui dentro Mano Que burrada que eu fiz, velho Tudo bem Aqui deve ter bastante itens Ou Ou não, né Ou não, né Ah, tá Tá de sair, eu acho Mano Vamos ver, né Vamos nos equipar aqui primeiro Pra depois É Ah, não, não Tá de sair, tá de sair Tá de sair de boa Então a gente vai aproveitar aqui Pra pegar muitos itens Chama lever Ela abriu o quê? Não abriu nada, velho Mas aqui tem O mapa tem segredos Ah, uma carpet Ninguém viu ainda Beleza Espada Nossa, perfeito, mano Só foi eu falar, velho Cinco diamantes Ok A gente só precisa de comida agora Vamos subir aqui Pra ver o que a gente encontra Se a gente encontrar comida aqui Provavelmente tem Nossa, mano Tanta espada, velho Você é louco? Imagina se Todo mundo viesse aqui E pegasse uma espada pra cada, mano Você é louco O servidor não foi muito bem Esperto nessa parada aqui, não Beleza Parece que tem mais uma carpet ali Tem Temos mais uma carpet Sim, aqui, velho Itens de diamante, velho Que é muito Mas muito bom Ter itens de diamante Aqui com a gente, galera Bom A gente vai ver mais baús por aqui Parece que não tem nada Mas, galera Você que gosta de farm perfeito Dessa série Muito Que eu gosto muito de gravar, galera Por favor Deixe seu like E um favorito, galera E vamos pro vídeo, né, mano Vamos onar nisso aqui, mano Porque a gente tá indo muito bem Por enquanto, velho Hum Aqui tem mais baú Aqui nesse cantinho aqui Opa Nossa, tem um negócio de encantar aqui Ah, provavelmente Isso Aqui vai ter outra lever também Não Ai, que droga Não tem A gente deveria encontrar um segredo Que abrisse essa porta Que provavelmente Abre essa porta Pra gente encantar os nossos itens Então vamos ver se a gente encontra Tipo Uma half slab Por aí Alguma coisa assim Não, não Vamos, vamos Vamos já Opa Peraí Aqui tem um baú Ah Não tem muita coisa boa Mas tem isso daqui Já dá de nos equipar um pouquinho melhor, né Bom Agora sim a gente pode enfrentar alguém Temos nove jogadores aqui, galera Acho que dá de fazer uma boa partida A gente tá muito bem equipado A gente só precisa de comida Que vai ter nesse baú agora Não, não tem Droga Quase, hein, galera Quase que a gente falou e teve, né, mano Mas tudo bem Vamos tentar encontrar comida E alguma pessoa pra gente matar Ah, olha só Encontramos alguém ali, mano Encontramos alguém aqui Nossa Ah, não Não, não Jura, jura Não, jura, velho Ah, mano Nem tava conseguindo Mano, nossa, velho Como eu odeio esses caras, velho Nossa, velho Bom, galera Aqui tem 13, 14 jogadores, galera Eu não vou no fist Porque é muito arriscado Esse Matheus vai vir atrás de mim Tenho quase certeza disso Mas a gente vai aqui pro lado Porque eu tô ligado que tem itens aqui Deixa eu ver se ele tá atrás de mim Não, não temos ninguém atrás de mim A gente pode aproveitar pra vir aqui embaixo Que eu tô ligado que aqui tem bastante baú, mano Então vamos lá Vamos pegar aqui Nada de bom Só um negócio pra gente correr Deixa eu já tomar também, né, mano Porque é muito bom a gente tomar esses itens aqui Deixa eu acender alguma luz aqui Pra eu conseguir ver se tem mais baú aqui Não, não temos baú A gente corre então, mano Porque a gente não pode ficar muito parado assim Porque, né, senão vai ter gente atrás da gente Né, não, não faz sentido Mas tudo bem, galera A gente vai tentar procurar agora Ó, nessas ócas aqui, mano Tem itens Aqui não tem Eu já sabia, mano Mas mesmo assim eu entrei, né Eu sou burro, né Eu gravei um vídeo Com o Jabuti aqui Jogando nesses novos mapas, galera Pra quem não viu Tá aí no canal Dá uma passadinha no canal Se você perdeu algum vídeo Mano, sério Não sei se eu não vou se arrepender Tá da horinha Tô gostando muito de gravar meus vídeos E vamos que vamos, galera Aqui tem itens muito bons Que eu tô ligado Menos aquele ali Que a gente não consegue Entrar nele Aqui, se não me engano Tem uma carpet Tem, tem mesmo Beleza Não encontramos espada Mas tudo bem A gente encontra isso daqui Que é muito bom Aqui desses lados Tem bastante baú também Opa, aqui Numa carpet O que é muito bom Encontrar carpet Nesse jogo, mano É ótimo Então a gente aproveita Essa chance Que o jogo nos deu, né, galera Bom, enquanto isso A gente vai vendo aqui Outros baús Se tiver aqui perto, não Ali já veio a nossa carpet Espero que a gente tenha Uma espada de diamante, né, mano Seria muito bom A gente não tem A gente tem essas coisinhas Meio bosta Tudo bem A gente não se importa, né Vou colocar o arco aqui, ó, mano Pra já aproveitar o impacto Não é, mano? Tá ligado, meu irmão? Bom, aqui eu sei que tem Itens muito bons Aqui dentro dessa casinha aqui Aqui tem baú Também, mano Eu já conheço todo o mapa, velho Tá ligado, mano Só se liga na mira Que tá a cavala, velho Que nem o Zigueirão fala, mano Beleza? Ó, o Power No Ok A gente se equipa, né A gente vai se equipando, né, galera A gente não perde tempo, mano Bom, temos nove jogadores, galera A gente tá bem equipado A gente tá indo muito bem no jogo Mas Opa, achamos mais uma carpet Espero que tenha uma espada ali dentro Não, mas tem Regeneration Ok Vamos colocar assim, ó, galera Assim Mano, porque Poison Quer dizer, tipo É Poison Pessoal, mano Jogar isso daqui num carinha, mano Vai ser muito bom, velho Se a gente encontrar alguém, né Porque até agora a gente não encontrou nada Deixa eu ver aqui Se a gente encontrar algum baú Opa Encontramos um carinha que ele ainda não nos viu Agora ele vai nos ver Ele vai pular, mano Ele vai pular Ui, tá, caralho Não Vamos esperar ele pular Ele pulou Ele pulou Perfeito, galera A gente toca um Poison nele Ih, gente Nossa, mano Que OP essa espada dele, mano Muito OP Muito OP Muito OP Muito OP Nossa, mano A sorte que a gente tinha aquele negocinho de De Ai, droga, droga, droga Pera, pera, pera Eita, caralho Ai, não, 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 não Não, 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 não Não, não Ai, droga, droga Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí E agora, galera E agora, o que que a gente faz? O que que a gente faz? O que que a gente faz? Ele tá muito perto da gente Nossa, mano Muito OP esse cara Droga, gente Nossa, mano Não tinha nem como, galera Mas olha só Eu vou deixando o vídeo por aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo Lembrando que eu não trago partidas Pra, pra, tipo, ser foda e tal Mas, tipo, pra trazer a felicidade de vocês, ok? Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo Se você viu o vídeo até agora Escreva a hashtag Floro, ok? Então é isso Muito obrigado por assistir até agora E fui!